O julgamento de Khalid Sheikh Mohammed, considerado o cérebro dos atentados do 11 de setembro, vai decorrer num tribunal militar em Guantánamo, segundo um responsável norte-americano. A administração Obama enfrentou as objeções dos republicanos e de uma parte dos seus próprios democratas, que se opunham a julgar acusados de terrorismo em instâncias civis. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, explica que a principal preocupação da presidência é que os responsáveis pelo terrível ataque contra a população norte-americana enfrentem a justiça o mais rápido e da forma mais justa possível. O cérebro dos atentados de 2001 será julgado na base militar de Guantánamo, juntamente com quatro alegados conspiradores.